E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Polvas e hoje eu lhes trago pra vocês aqui a minha reação do novo som do VK Mac, tá ligado? Vamos ver como é que tá aí o Trust Nobody, produção do Ursão. Lançou agora há pouco, inclusive, então eu tô parei no computador, tô fazendo alguns reacts em sequência. E aí o VK apareceu aqui e eu falei, mano, bora fazer, é agora, o bagulho é recente, tá ligado? Vamos colocar o fonezinho aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, é muito importante, ajuda esse canal a crescer e continuar a fazer vídeos aqui pro YouTube, beleza? Ah, aviso importante, eu vou avisar na comunidade do canal também, mas vamos ter live pra reagir ao som da galera aí. Sabadão agora, tô decidindo um horário, se é sete ou às nove da noite, mas vai rolar uma live aí, então eu conto com a sua presença, beleza? Eu vou avisar amanhã também, é, que amanhã vai ter vídeo e live, beleza? Mas vamos parar de enrolação aqui e em 3, 2, 1... Trust Nobody, clipão... Tá gravando? Tá gravando. Lucas Araújo, como sempre E esse cara aí, cuzão? Trust Nobody, yeah, trust nobody, yeah, trust nobody, yeah, trust nobody Walkin' na loja, 5 chamadas de fone, beat, eu tô sempre na zona, uma BR, um da localização Ela sem roupa é tão cat, te deixa em erupção, destrói tudo igual focão, carrego, calvo, seu nome Bota essa bunda pro alto, chora e me mata de fome, falta tatuar meu nome, diz que esse rabo tem dono Quando eu passo não consegue me ver, churrasco de fogo na estrada Não confio nem no cat, vou confiar em quem nunca me deu nada Tudo que eu quero é uma blue, blue, got it Yeah, private party Yeah, racks on pocket Yeah, sem maldade Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Down close, na minha tennis chain, brilho os olhos Muitos anos atrás de vitória, eu não paro Hoje ela quer ter meu número, isso é óbvio Brota no santua, baby, cê sabe onde eu morro Tudo é questão de raciocínio lógico Enemies igual a Otto Isso é tão bom, ela fala que é ótimo Drift em Tokyo Esse é uma estrela comigo em Hollywood I feel the money coming up Drip no copo, can't change the color Quando ela vem, sou wet, me afoga Pulo com o bloco, cê corre, se isola Não bota cara, descarrega, choppa Faço chover nessa calcinha, water Essa baby tá tornando a minha agora Enquanto ela desce, rebola na força do ódio Eu vivo na fronteira entre tá bem ou sóbrio Yeah, blue, blue, got it Yeah, private party Yeah, racks on pocket Yeah, sem maldade Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Tudo que eu quero é uma blue, blue, got it Yeah, private party Yeah, racks on pocket Yeah, sem maldade Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Yeah, trust nobody Foda, cê tá maluco Vamos aqui para a description desse som, tá ligado? O bagulho lançou agora há pouco Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Ficha técnica Trust nobody Composição e voz aí do VKMAC Instrumental do Ursão Mixagem e masterização do Mois Direção, filmagem, edição Lucas Araújo Lucas Araújo é um moleque que manda bem demais, né? Porque o mano, basicamente ali é ele Provavelmente a câmera E o VK, tá ligado? Não sei se tem algum assistente, alguma coisa Pra juntar, montar luz e tal E o moleque, mano, faz tudo Monta, edita Da hora, velho Da hora, mano E color finalização do próprio, né? Assistente de produção Yasmin Rabelo A japa Produção executiva do André Dantas E do Matheus Potiguara Apoio Shit is Classic Ufa E Eduardo Repicuete 2020 VK Todos os direitos reservados Gostei pra caralho, mano Clipão, tá ligado? Pra você parar pra pensar É uma parada simples, né? Assim, vamos lá Simples Dentro de uma garagem com carros foda Então deve ser o, tipo, ó Alguém ou o próprio VK Que tem os carros, eu não faço ideia Tá ligado? Que tem os carros e tal Aí você vai lá, grava Coloca iluminação Que ficou brabíssima Aí aproveita os carros Como cenário Filma bastante insert E ficou bem legal E pega o quadriciclo Pra dar um rolê Tá ligado? E provavelmente Ele tá dentro de um carro Não sei lá onde Num porta-mala Muitas vezes que eu já fiz isso Inclusive Tá ligado? Com estabilizador de imagem Filmando um maluquinho ali Andando com um quadriciclo Ficou muito bom E eu gostei Tá ligado? Principalmente da vibe do som E me remeteu até um pouco Do Yunk Vina, tá ligado? Um pouco do jeito Porque o flow do VK aqui Foi um pouco diferente De algumas moscas Um flow um pouco mais Um pouco mais baixo Do que quando ele estica a voz Que eu também gosto pra caralho Quando ele faz isso E aqui vem numa vibe diferente Trust nobody Não confie em ninguém Tá ligado? É basicamente essa a mensagem da música Muita jeans Muito dinheiro E trust nobody Gostei Me dizer O que você achou da minha reação? Qual que é o próximo react Que eu devo fazer? Tudo bem que eu já tô fazendo alguns aqui Mas comenta aí Pede aí Vamos trocar umas ideias Nos comentários E também nas minhas redes sociais Estão aparecendo Aqui nesse momento Se você apareceu aqui primeiro Ao invés do som O link do som original Também tá na descrição Sempre vá lá Se você não viu Tá ligado? Deu uma moral pro artista Porque isso é importante pra caralho E no mais galera Meu canal de cinema Ah, eu tava esquecendo Tá na descrição Não se esqueça de passar lá E curtir Se inscrever Que eu te garanto Que você vai gostar Pra trocar uma ideia de cinema Séries e outras coisinhas Mais da cultura pop Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Principalmente até aqui Um beijo na volta Pra falar e compartilha E tchau galera